Opa, opa, opa Mas que nada Vai na minha frente o que eu vou passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba É meu caracato É como se preto e preto É como se preto Mas que nada Samba como este tão legal Você não vai querer E não chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa Opa, 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 opa, opa Inscreva-se no canal. Tchau, tchau, tchau.